Como melhorar o lag e o FPS aí no jogo Powered, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no pesquisar e escrever modo de jogo. E aí você vem aqui no menu ativar modo de jogo e marca aqui essa opção, deixa marcado. Outra coisa que você pode estar fazendo também é escrever aqui ó, energia. E aí você vem na opção escolher um plano de energia e coloca aqui como alto desempenho. Isso faz seu jogo melhorar, porém ele diz aqui ó, que pode consumir mais energia, tá? Aqui dentro do jogo também tem algumas coisas aí que você pode fazer para melhorar o desempenho dele. Bom, o que você vai fazer? Você aperta ESC, aqui vem em opções e vem em gráficos. Aqui, o que acontece? Se você colocar aqui, por exemplo, em modo janela, você vai poder diminuir a resolução do jogo. Vai fazer a tela ficar aí menor, o jogo talvez um pouco mais feio, mas vai te dar desempenho. Basta você colocar aqui em modo janela, tá? E diminuir aqui. Taxa de quadro também, eu recomendo você deixar igual é o seu monitor. Meu monitor é 60, então eu poderia deixar aqui em 60, porque se pegar 70 ou 80, não vai fazer diferença para mim. Porque meu monitor não vai mostrar nada além de 60. E nisso você também pode vir aqui e habilitar o Vsync, que ele força o jogo aí a sincronizar com a taxa de FPS do seu monitor. Desfoque de movimento é uma coisa também que puxa desempenho. Recomendo aí que você deixe desligado isso aqui. Aqui no Anti-Aliasing, sinceramente eu não manjo muito nessa parte, mas se você deixar nenhum, provavelmente o desempenho aí vai ser melhor, tá? Aqui, a distância de renderização. Se o seu PC está travando muito o jogo, eu recomendo que você deixe baixo isso aqui. Porque assim vai fazer com que você enxergue menos longe no jogo. Você não vai enxergar coisas que estão muito longe. E isso aí vai fazer também você ter mais desempenho aí no jogo, tá? Deixa eu só voltar aqui a configuração que estava no meu. Beleza. Você não vai conseguir ver tão longe aí. Ih, tá tendo uma invasão aqui, velho. É, no meio do vídeo aqui, esses caras tentaram invadir minha base, mas bora lá. Continuando aqui nas opções em gráficos. Então, aqui você pode deixar nenhum. A grama também, você pode ir diminuindo, porque a grama é uma coisa também que consome muito. Então, aqui eu tirei praticamente boa parte da grama que era para ter aqui. E isso aí vai te dar mais FPS também. Ainda aqui nas opções, você pode também tirar a sombra, deixar no baixo. Qualidade dos efeitos, qualidade da textura. Para quem tem placa da NVIDIA, você também pode ligar aqui o DLSS. No meu caso, eu tenho placa da AMD e ainda não tem nada do FSR aqui da AMD. Mas talvez eles coloquem aí no futuro. Campo de visão aqui também você pode diminuir. Que eu acho que é a mesma coisa aqui da distância de renderização. Você vai enxergar menos longe. E eu acho que é isso aí. Distância da câmera na montaria, acho que também você pode diminuir, beleza? Então é isso. Se você quer ter mais FPS aí no jogo, algumas coisas que você muda ali, você tem que reiniciar o jogo aí para estar jogando. Pode ver que o meu FPS foi para 100, 100 e pouco. Porém, dá para ver que o jogo ficou mais feio. Mas se você tem um PC fraco, faz isso que pelo menos você vai conseguir jogar. Então é isso. Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais.